O general Augusto Heleno esteve ontem no Congresso Nacional respondendo algumas perguntas, e a principal delas agradou muito a direita conservadora e deixou a esquerda com o pé atrás, digamos assim. Esse é o nosso tema principal de hoje, vamos falar também a respeito de Alexandre de Moraes, mais uma decisão esdrúxula e inconstitucional, e começamos com um aviso rápido aqui. Como vocês sabem, o meu canal principal aqui no YouTube foi bloqueado em território nacional pelo Alexandre de Moraes, assim como todas as outras redes sociais. Twitter, Instagram, Telegram, tudo, tudo, né? Então, atendendo a pedidos, criei um novo canal no YouTube e um novo perfil no Twitter, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui no canal antigo, é porque você usa VPN ou mora fora. Se for o caso e quiser acompanhar no canal novo, eu vou deixar o link no comentário fixado lá embaixo, fechou? E se você está assistindo aqui no canal novo e achava que eu tinha desaparecido porque queria, não. Os vídeos estão lá, no canal antigo. Eu estou gravando todo santo dia, como sempre gravei.